Fala aí, seus filhos massa, veia puta que o pé cheirou aqui do caninho de Hoje eu vou continuar aqui a jogatina do 0.07 e vira finger 9 Seus filhos de um curdo que chega em casa brava e espanca a mãe Eu tô fazendo isso aqui, mano Essa missão tem... Death of Angente, Lep of... Tem variação disso aqui E eu? Mas vamos seguir em frente Depois a gente vê isso Efe, quem vive de passa, de museu e diarista? Efe? 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 Não pode deixar esses filhos da puta tocar o silêncio Bosta, hein? Nossa, um castigo também, hein? O que que é aquilo? Ah, dá pra bater Nossa, uma... Está dando um cara Que boas tem... Deixa eu fazer coisa Vamos lá. O que ele está vindicando? É câmera? O que ele está vendo? 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 Ele está vendo? O que é isso? 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 Ai... Peguei errado... Que cara... Arrgh! Arrgh! Ah mano, mas ele podia pegar o baral... Arrgh! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse um já pediu o Arrigo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com eles não acontece nada, esses carros fedor Ai, mas jogo de corrida é muito fudido Tipo, se o jogo é de corrida é uma coisa, mas... Se é jogo de coisa que ficou elemento de corrida, meu amigo Prepare-se para encrenca e encrenca em dupla Ai, carne, ai, nossa Doçanha O treino facilita, não! O bagulho é pesado Sai da minha frente, ô monjolo! Aquele carro está sempre batido! Aquele carro está sempre batido! Ai, ele faz jogo de corrida, né? Então, isso quer mostrar um... Pra que ele veio com o Sid! Por isso tem tanta missão de carro desse Gil! Por isso tem tanta missão de carro desse Gil! E aí mano, cada hora esse controle pende por um lado, é muito sensível. Ufff! Ufff! Maluco! 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 Isso é buceta. Morre infeliz, infelizada. Ai, não! Esses caras com suas barras de ferro pior do que a gente é armada. Ela deve estar lá naquele lugar que eu entrei. Ah, eu já sabia disso muito antes. Eu pensei que ela nunca chegaria. A paciência é uma virtude. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz, velho. Nossa, mano, eu estou com um calo aqui do tamanho de um patrão. E está quase mandando a minha vida. Você acha que, tipo, eu não estou nem na metade dessa porra. Nossa, meu Deus. Ah, lá vamos nós de novo. Vamos lá. 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 Ai, mano. Que bosta! Que bosta é tão boa, W7, mas isso não é um armadilho. Você tem que evitar essas patrulhas se você consegue enviar o sangue e a esperança de paz. Cuidado, James! Nossa! Ih, já é! Nossa, não te falo uma coisa! Vem comer meu cu com gengibre, W7. Vem comer meu cu com gengibre, W7. Vem comer, James! Vem comer, James! Vem comer, James! Vem comer, James! Vem comer sua mão no teu caro! Vem comer, tribal de 2020. Vem comer uma 3ª camada em volta. Ah, remains boa. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Cuidado, James! O Zé gambado de gambá em tupila, eu não sei o que que tem de cama um cara em mim. Legue maldito, legue maldito, venha com a gente trava! Agora vou continuar a minha fudeção diária. Ai, que bunda! Ah é, agora essa moto tem... Explodivos! Música 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 Tchau, tchau. 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 Opa, fizeram uma sala vazia da Snook. Tchau. E agora? Só quebra a barra aí, né? Tchau. 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 Que lixo que é esse aqui agora? Por aqui agora? Ai, mano. Tchau. É assim que você sente um cara de filme de ação. Tchau. Só vai e volta, tá vendo esse inferno? Isso é boceta. Ah, mano. Nossa. Essa morte, filho da puta, tá vendo? Tchau. 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 Vamos lá. Cara, eu falo, olha a pulse. Oh, moto infeliz. Que feio ali. Nossa. Não. Calma aí. Nem sei onde que eu tenho que ir essa bolsita infelizmente. Mas perdido que feio do cramunhão nessa bosta. Ai, não vai, mano. Nossa. Nossa. Eu tenho que voltar tudo de novo. Filho de uma peste da Babilônia, essa porra. Eu tenho que voltar tudo de novo. Eu queria ter que começar de novo. Isso que eu não entendi. Não, meu medo. Nem ia começar de novo. Se eu tiver que fugir, eu ia falar, tu tranca de novo. Eu acho que eu tô ficando gaga na pulseira. Ah, é aqui nesse bueiro. Eu tenho um fedido aqui. Morre mesmo que eu gosto. Morre mesmo que eu gosto. do Check Point. Tudo do Check Point. O que é isso? Eu acho que o negócio é muito legal. Eu acho que o negócio é um telhado. 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 Eu acho que o negócio é muito legal. 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 O negócio é muito legal. Eu acho que 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 o negócio é muito legal. Ah, vamos nós de novo Ah, não Filho de um cabrito que teve Cara, desse jeito eu vou matar Eu vou matar o orquim Eu vou matar o orquim Eu vou matar o orquim Eu estou acalmado Nossa Ah, eu acho que deu uma bugagem Não, vai, vai, vai Não, vai, vai, vai Ah, essas estalactídeas não vai começar a cair Não, não, não Não, 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 não Não, não, não vai Esse negócio de memória e card, mano, não tem muito sentido, sabe por quê? Porque, tipo, ele pergunta se você quer salvar aqui, né, e, tipo, ele pergunta se vai para não sobrescrever, né, aí, mas aí, tipo, não tem problema, né, porque se eu já avancei, se eu subscrevi, é uma coisa que eu já fiz, não é? Tinha que ser lua, né, escapou, que jeito? Que jeito? Entendi. Isso aqui tem que ser o triângulo e o quadrado. Não vai, mano. E eu, hein? Deve ter alguma coisa aqui, vamos... Ação, né? Look, move... Será que é arboadinho? Que cú, mano. Não faz nada. Não faz nada. Tô apertando tudo o que fez. Uma hora vai, Tô vai sozinho, tá entendendo? Vem, eu me lembro. O que é isso? Não tem nada Ai, ai, ai I need to find my equipment Ele fala Dado De sono, mas duvido que sono E sono dormi Dado Que boste Vai fede o trem Quando o jogo te dá arma Ou começa a parecer inimigo Porque você tá indo o caminho certo Deve ter que usar Aquela Bardena lá Aqui É isso que tem que fazer Talvez Talvez Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu volto, mas eu não perco a chance. A gente tem que testar as possibilidades. É pra isso que eu vi. Nossa, porque chama um elevador tão longe, né? Questões de segurança... Questões de segurança... Bugadão, peraí. Bugou igual uma... É pra isso que eu vivo. O cara tá me tirando na cara, ainda levanta... Pra fazer merda, hein? Tá parecendo aquele meme lá que... Nossa... Que o cara dá um tiro na mulher e fala... Ai... Que o cara tá me tirando na cara... Que o cara tá me tirando na cara... Que a gente tá me tirando na cara... O que é isso? 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 mas eu já parei aquilo ali não pare e deve ter outro ai não ai eu não fiz ai mano me mata juro que eu não ah não agora eu fiquei merda ai gente do céu que burro eu não fiz isso 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 nossa mano mas que moscada que te fala E pior que tipo ele nem, arma bugada, ele tipo nem faz igual aqueles lá que tipo você segura o barata, não, ele cai com toda vontade filha da puta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na canela de securo. Dá um no peidante dele. Ah, agora eu paro. Bizarro. Às vezes é porque eu fiz antes de uma... O burro. Nossa. Calabouro. Cabeças. Perdida. Desculpe. Ca셔뻔 caralho. Cares. o cara invocado ele não vai parar de aparecer e agora aqui é uma armadilha provavelmente não ia acontecer coisa boa isso Ai, mano. É, o relé não aconteceu nada. Parece que ia acontecer, mas não aconteceu não. Vai acontecer que eu estou quase morrendo. Ah, você está de brincadeira. Como que eu pego esse... Porra. Ah, não, porra. Que lixo, mano. Tem que voltar daí, mano. Que filho da puta, mano. Mas é sacanagem. Pelo menos eu descobri que dá para pegar um macaque no cu. Ah, mas é putaria demais. Bem feito. Quem mandou fala que o filho sabe o que aconteceu. Eu perguntei. Ninguém mandou a pergunta. É que tipo, eu acho que não é tão longa as fases para dar checkpoint assim, tipo... Ela é grande para fazer de novo, mas ao mesmo tempo é pequeno para não dar chiqui... Olha aqui... Olha aqui... Um... Ponte... Ah... E com precas. E com precas. Meleca Corra que nem um homem É a lógica dos jogos né mano, todos os jogos deixam armas e roletos e esparramados Como se alguém fosse fazer isso na vida real Trem podre Maisena Cara, é muito engraçado isso, tipo, tem hora que aparecem os caras, tem hora que não aparecem Vai lá se entende porquê Ah não mano, esse aqui acabou o fuso Eita Que pariu 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 Morre panzinado. Cara, eu estou com uma boca mais seca do que terra do nordeste aqui. Nossa, não pode descontrole também tão curvo. Obrigado. Não desativou o barato aqui. 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 Olha que burro. Nossa. 30 bugando como um aranzé da porra. Não desativou o barato aqui. 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 No desativou o barato aqui. Ah, ele vai dizer que tem que fazer aquela missão de pula de novo. Quer dizer, de ikeda? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Você está indo para Moscou? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Bom, eu já salvei isso, então depois eu continuo, estou com a boca podre de seca, estou precisando bater a punheta, estou precisando de dinheiro, estou precisando de emprego, estou precisando de furumfada, de vergonha na cara, de tudo. Então acabou, para, acabou com a minha dignidade. E até a próxima. Obrigado.